27 e 28, é agora né Caio? É, vai ser sábado que vem, 9 da manhã, 9 da manhã, sábado que vem, livra a cafeteria, Vicale, Vicale na Boa Viagem, 9 da manhã. Eu e meu amigo Carlos Queiroz, vamos tomar um café juntos cedo, e vamos pra lá, às 9 horas, se Deus quiser. Quando for a noite, haverá uma reunião, toda a cidade está convidada, é uma reunião absolutamente neutra, organizada pelo Caminho da Graça, estações do Recife, e que vai acontecer no Centro de Convenções, no Auditório Tabocas. Isso, 19 e 30. Isso, então chegue lá. Andrade Bezerra, Salgadinho. Entrada Franca, leve todo mundo, pode ir com piercing na orelha, na testa. Pode, Caio. Tatuagem na ponta do nariz. Isso, Caio Fábio. Chegue lá com cabelo vermelho, roxo, rosa, lilás. O jeito que você quiser. Venha você com o gênero que trouxer, é a reunião que eu gosto. São essas reuniões onde os que precisam de médico vêm. Amém, Caio. Então, podem vir e convidar os amigos, sábado à noite, no Centro de Convenções. Um louvor gostoso que a moçada está preparando, eu estou aguardando você. Maravilha. No domingo de manhã, na Catedral da Reconciliação, na comemoração dos 15 anos desta comunidade, que originalmente era eu que iria pastorear essa comunidade. Mas aí a vida mudou, o Lucas morreu, várias coisas aconteceram e o Martorelli foi para lá e iniciou. Depois o Martorelli não pôde continuar, acho que uns dois anos e meio, três anos depois. E aí o Alexandre Chimenez, que estava na Catedral do Espinheiro, com o Bispo Paulo Garcia, mudou para lá. E já está lá agora, acho que há 12 anos. Então, você mudaria para Recife? Eu estava considerando a possibilidade de mudar para o Recife, eu considerei isso um ano. E ia lá todo mês, ficava cinco dias pregando. Você meio que deu uma flertada. Dava aula na faculdade, iniciamos a faculdade lá, eu fui um dos que iniciou. E tinha encontro de pastores a semana inteira, toda manhã. E pregava nos fins de semana na Catedral. E isso aconteceu o ano de 2003 inteiro. Foi assim. E eu orando, eu ia orando, vendo, mas o meu coração não chegou a ter a paz necessária para fazer isso. Tanto é que surgiram vários outros convites, inclusive lá no Recife. Numa visita do meu amigo Sam Kamalemson, que já estava aposentado da visão mundial, me perguntou pela quinta vez. E eu falei, escuta, a posição que te foi oferecida nos últimos 20 anos, naquele tempo, 15 anos, ainda continua meio que não preenchida lá. E é uma coisa que cobre o mundo inteiro. Você não quer ir, ainda dá tempo. E eu falei, não, olha, aqui eu já sei que eu não quero ficar, mas também eu sei que eu não quero entrar nessa. O que Deus está me mandando fazer, eu já estou fazendo. Que é escrevendo um portal. Eu já estava escrevendo um portal, mandando ver. Já estava lá, né? Produzindo como um louco. Falei, e eu sei que isso vai ter uma finalidade grande no futuro. Agora eu não quero ir para longe disso aqui que está acontecendo. Eu não sei bem como vai ser nessa nova fase da vida, mas eu sei que será diferente e bom. Sei, tá. E aí, quando veio o convite mais incipiente de todos, que era aqui de Brasil, eu tive paz para aceitar na hora. E não tinha nada aqui. Você não tinha pensado em Brasil? Não, e não tinha nada, nada, vezes nada. Olha só. Era começar reunindo uma casa. Impressionante. Sem nada. E aí, foi aqui que a gente ficou e é aqui que nós temos recebido a confirmação de paz todos os dias da nossa vida, nesses 15 anos agora. Poxa, é maravilhoso. Legal, legal demais. Se você confiar e deixar o amor do vento de Deus ir te soprando e você abrir a vela para sentir o rumo, você chega e quando vê, já chegou e nem tinha visto que já tinha chegado. Que já estava e não tinha percebido. Maravilha, cara. Quando você confia mesmo. Maravilha. Então é isso, gente boa. Vai lá. E continuamos aí no Insta o que tem. Estou esperando. E à noite tinha lá a Igreja Batista Boutrins. Pois é. Aqui, à noite às 19h, esse primeiro de manhã, no domingo, 10h da manhã, né? Isso. Catedral da Reconciliação. E à noite, às 19h, na Batista em Boutrins. Em Boutrins. Prefeito Manuel Regueira 500, Olinda. Então estou esperando todo mundo lá. Legal, cara. Quem puder ir nas quatro reuniões, vá. Aham. Tá bom?